Música Bem, dessa vez é real Eu não acredito que eu vou falar isso aí Mas, cá estou eu Olá pessoal, aqui quem fala é o Quem Da Doi Há duas ou três semanas atrás eu enviei esse vídeo falando sobre o KiddaResponde E disse que dessa vez o KiddaResponde ia ser real Iria acontecer E como a promessa é dívida, cá estou eu Pra fazer esse pequeno vídeo que você está vendo Antes de começar o vídeo Vamos dar 5 segundos de silêncio pra deletação do canal da Bunny Eu sei, é um pouco triste Nossa, o canal da Dami foi deletado Mas temos que seguir em frente Eu, de certa forma, fiquei triste Ela deletou o canal dela, que era um canal muito legal Mas, infelizmente, ela desistiu Aparentemente, ela mesmo disse que Ela desistiu, não no canal dela, mas no chat E eu não sabia que ela iria deletar o canal dela Mas não, ela tomou uma providência muito mais pra assistir do que eu esperava Vamos esquecer dessas merdas cristes Finalmente, eu posso anunciar pra vocês o KiddaResponde Você está aberto para collab de edit e coisa de tipo? Beijos, amo suas edits Também te amo Olha, estar aberto pra collab de edit é uma coisa meio difícil Porque eu tenho que gostar da música Eu tenho que estar afim de editar Em geral, não é que Você pode me pedir uma música pra editar Mas eu tenho que gostar dela Pra eu conseguir pegar o flow e editar ela inteira E se for uma parte, sei lá, de 10 ou 15 segundos Sim, até que estou aberto pra collab de edit Hashtag KiddaResponde Lolis são? Olha, pelo que eu saiba Lolis são a representação de uma menina pequena nos animes Mas em minha simples opinião Eu acho que Lolis são uma merda, velho Que pelo amor de Deus Você só vê Loli por aí Você vê, olha pro lado com o tema Loli Meu Deus do céu Nossa, Lolis são uma merda Opa, como assim tu não gosta de Lolis? Eu ouvi Lolis? Como assim o Kidda não gosta de Lolis? Como assim o Kidda não gosta de Lolis, velho? Aqui é tapando aí seus bandos de cor Peraí, eu tenho meus motivos Um dos motivos é óbvio, né Kidda? Você é uma Loli Você é minha filha Eu tenho meus motivos pra odiar Os dois motivos eu já falei Você olha pro lado tem Lolis Você olha pro outro tem Lolis Eu tô cansado disso, velho Olha, eu acho uma p*** ironia você não gostar de Lolis E ter um servidor chamado Kanto de Lolis É, Kidda, ela tá certa, cara Primeiramente, Redan, calha tua boca, velho Seguramente, Kidda, você nunca ouviu falar de clickbait? Acorda pra vida Tá, beleza Quando a próxima short edit vai sair? Então, só vai sair quando você assumir seu namoro com o Redan Mas eu f***i, Kidda Tá bom, tá bom, tá bom Vocês todos vão sair do meu quarto agora Porque eu quero gravar, com licença Obrigado Mas, Kidda Vaza, mano Eu tô mandando, velho Só sai Tomando seu f*** Tá bom, tá ok Já tô indo Bora, já tô indo Qual é, Kidda? Espera Sai do meu pé, Chulé Hashtag Kidda Responde Você pretende ir para outro país, não viajar, mas morar? Pode crer, mano Eu tava muito planejando em sair desse país chamado Brasil Sabe, eu tava pensando em... São Paulo Ceará Esses países, assim, muito legais Tão lá no topo Calma aí A gente vai se mudar Olha, Kidda Eu não tinha pedido pra você sair do meu quarto E não A gente ainda não vai se mudar Hashtag Kidda Responde O que você fica fazendo Quando não posta um vídeo Olha, cara Eu vou te falar a real Eu nunca tô sem editar vídeo Eu faço ótimas coisas Nunca procrastino Só edito vídeo todo o dia, entendeu? Então quando eu não tô postando vídeo Ou eu tô editando vídeo ainda Ou eu tô procurando recursos pra editar vídeo Hashtag Kidda Responde Você gosta de piada de esqueleto? Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque eu sou curioso Parabéns, meu caro amigo Você acabou de ganhar o prêmio Anta do ano Por fazer a melhor piada sobre esqueletos em toda essa vida Você merece, hein, meu amigo Eu sou curioso Meu Deus do céu Hashtag Kidda Responde Você vai fazer uma animação seu juba de morango? Ô, seu aipim com macarrão Basicamente o que você já tá vendo é uma animação Então, bem Eu já tô fazendo uma animação Isso conta? Hashtag Kidda Responde Você já foi para o Uganda So, my friend I never go to the Uganda Of the devil But I'm Wait, this meme is very dead So Hashtag Kidda Responde Você gosta de pão com açúcar e mel? Então, mano Eu não tô ligado nessas suas receitas estranhas não Mas, sei lá Deve ser bom Açúcar e mel Pão com açúcar e mel Eu nunca provei Agradecer ao pessoal que participou Tanto o Ridan, do Shed, do Kigo, a Hadassah, a Sofia Então, eu vou deixar o link de todo mundo embaixo na descrição Caso vocês queiram visitar eles Eles são ótimas pessoas Então, basicamente é isso Se vocês querem um segundo episódio Vocês botam aí nos comentários Tem que ter muito like isso aqui, por favor Já vai Manda pro seu amiguinho Então é isso Nós nos vemos no meu próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí